e fala aí galera galera hoje o tema do vídeo é brasileiro sem noção nos Estados Unidos esse é o tema do vídeo de hoje galera e olha antes de começar esse vídeo eu só queria falar de uma notícia que eu li no jornal brasileiro hoje e se encaixa um pouco nesse vídeo né a notícia era o seguinte mulher mulher é deportada 20 anos depois mesmo tendo brincar então deixa eu contar em dois minutos a história rapidinho aqui a mulher foi presa no final da década de 8 80 ou 90 porque ela e o esposo dela cultivava maconha em casa eles cultivavam maconha na casa para poder usar para para venda né e foram presos né e ela cooperou com as autoridades ela foi lavou a mão falou isso é coisa do meu marido não tem nada que ver né ajudou né nas investigações né então ela entregou praticamente o marido né e ela pode ficar em liberdade ela tinha o grincar né estava legal no país e ela viajava para o país dela não era brasileira viajar o país dela todo ano não sei a quanto tempo ela podia ir e voltar sem nenhum problema e o interessante dessa história é agora né depois de mais de 20 anos se passou e agora com o novo presidente o dono Donald Trump aqui nos Estados Unidos tudo mudou tá vendo é isso que muitas pessoas não querem entender então o que aconteceu quando ela entra aqui depois da última viagem que ela foi do país dela ela chega na hora de ela passar na imigração olharam lá e falar epa epa você teve um problema faz 20 anos atrás é aqui nos Estados Unidos você vai poder passar mas vamos ficar com o seu cartão de grincar aqui até resolver esse problema então ela foi para casa dela e depois tem que se apresentar de uma corte tal e acabou sendo deportada tem um filho de 23 anos no exército americano e acabou deportada então agora eu vou entrar né aí mostra qual é a lição que mostra tudo isso que é um país cheio de lei né às vezes tem coisas lá no passado que nunca deu problema mas pode começar a dar no futuro né passou 20 anos cara sabe que é isso ela viajou 300 vezes para o país dela e depois de 20 anos ela foi ter problema e ser deportada por uma coisa que já tava lá atrás né você vê como muda dependendo do governo né dependendo da política que tá no país é como muda tudo de um dia para o outro né então vamos lá o tema do vídeo hoje brasileiro sem noção nos Estados Unidos para mim poder falar desse tema vou mostrar exemplos primeiro de pessoas com noção e depois eu vou entrar no sem noção é o seguinte brasileiro com noção um dia eu tava jogando futebol né na verdade esse menino nem brasileiro é mas eu vou colocar aqui no vídeo aqui tá jogando futebol eu conheci um rapaz é e ele a gente batendo um papo eu vi que ele ele também era pintor né então a gente começa a conversar sobre o trabalho tal ele trabalha para uma empresa para outra e um dia esse rapaz ficou sem trabalho tá bom então ele veio e me buscou falou pô tô sem trabalho vocês não estão precisando de gente aí e justo nesse momento era o momento que tava começar um novo trabalho eu falei ó cara tá começando um novo trabalho é é o melhor momento eles estão precisando de pessoas ele veio começou a trabalhar comigo né na verdade quando ele vem vem trabalhar na empresa que eu tava mandaram ele para um outro trabalho na mesma empresa que era onde tava começando um novo trabalho né passa alguns meses né eu não vi mais não vi ele mais né passa alguns meses eu encontro o chefe né eu encontro o chefe que que era chefe dele que era amigo meu e aí batendo um papo com o chefe tal eu lembrei eu falei pô e o como tá lá o né vamos colocar o vamos colocar um exemplo né um nome aqui não quero dar o nome dele né mas vamos colocar aqui ó o Carlos como é que tá o Carlos lá e ele falou assim para mim Carlos eu falei é o Carlos faz uns três meses que ele começou a trabalhar com você e tal você coisa ele falou não tem nenhum Carlos lá não e aí eu comecei a explicar como que era o cara né um cara assim com a cara cansada parece que não dormiu uma semana aí ele ó o fulano de tal e falou outro nome eu falei pô será que o cara e será que esse cara tem é outro nome não sei aí eu encontro com ele um dia no futebol eu falei pô eu perguntei para você lá mas é me falaram outro nome ele riu não me falou nada aí eu vi quando ele veio trabalhar comigo eu vi que todo mundo chamava ele pelo outro nome aí eu mudei né eu conheci ele por um nome eu comecei a chamar ele por outro nome nome também eu comecei também eu comecei a notar que aqui nos Estados Unidos é muito comum e muitas pessoas no Facebook é e chegaram aqui e tal me conheceram um dia tal por alguma razão futebol ou não sei aonde e tinha um nome de repente a mesma pessoa com a mesma foto abre um outro Facebook com outro nome nome totalmente diferente mas com as mesmas fotos e me pede para ser amigo eu falo pô mas o cara já era meu amigo quando eu olho o cara desapareceu já o cara tá com outro nome aí você pergunta as pessoas riem não não dão muita explicação e depois de morar algum tempo aqui eu comecei a entender qual é a jogada né são os os com noção não são sem noção são pessoas com noção são pessoas que não querem dar detalhe da vida deles tá entendendo são pessoas que estão em alguns casos se casando e alguns casos não quer que as pessoas saibam a verdadeira identidade deles tá entendendo são pessoas que se esconde de alguma certa maneira tá entendendo porque estão casando ou porque não quer que ninguém fica sabendo direito da vida e dentro do meu entender eles estão até certo né eu no YouTube mesmo aqui eu vi um rapaz uma vez ele abriu um canal e ele faz muito tempo muito tempo quando eu comecei meu canal e ele começou é dizendo que ele tinha ele abriu o canal começou falando Estados Unidos aí todo mundo perguntava como ele tinha vindo morar ele falava ó eu vim como visto de turista não de turista não de estudante cara já velho meu irmão cara meio velho falando que viram venho com visto de estudante né aí né o engraçado dessa história que ele nos vídeos dele mostrando Estados Unidos tá ali ó essa minha esposa são meus filhos esse aqui é meu sogro esse aqui é o meu vizinho lá do Brasil que também veio tá aqui com a gente esse aqui é o vizinho que morava atrás da minha casa que também tá aqui esse aqui também então a ideia dele no vídeo era dar uma impressão né de que ele talvez seja de verdade não sei mas a ideia dele é da impressão que ele tava legalmente através dos estudos aqui ele a família deles vizinho dele ou o cachorro dele o papagaio e é engraçado que nos comentários muitas das pessoas colocavam falar pô mas que que visto de estudante é esse que dá que visto de estudante é esse que trouxe cachorro papagaio vizinho vizinho que mora na casa de trás então tu sabe quando a mentira é como começa a correr de uma maneira assim que o cara já não vê escapatória o cara fechou o canal o cara nunca mais gravou vídeo cara desapareceu foi até bem engraçado né e eu não critico eu acho que as pessoas estão certas não tem que dar detalhe da vida de vocês para ninguém tá vendo eu cansei de ver gente aqui ó tô aqui de visto de estudante tá vendo eu olho eu falo mas tá bom tá certo cara não tem que mostrar identidade para ninguém inventa qualquer desculpa o dia tava vendo um vídeo que eu tinha até interesse e em trabalhar no Uber lift essas coisas eu tava vendo um vídeo de um rapaz e como ele tava gravando muitos vídeos a respeito do mundo pergunta você tá legal não tá legal tá legal ele para sair das pessoas né me imagino me imagino pode ser que ele esteja legalmente ou não mas ele passa as pessoas e eles falaram galera eu vou contar minha história aqui para vocês como como eu me legalizei meus pais vieram para os Estados Unidos quando eu quando eu não quando eu não tinha nascido eu nasci nos Estados Unidos e meus pais voltaram aí eu fui criado lá no Brasil mas eu nasci aqui né o cara não sabe nem falar sorvete inglês não sabe nem falar meu livro em cima da mesa inglês né eu a normalmente quando um pai tem um filho porque aconteceu muito isso também né de muitos pais no passado ter vindo para cá os filhos nasceram mas quando acontece isso geralmente seus pais eles já te educa de uma certa maneira né porque você é americano a pelo menos saber um pouquinho de inglês né você não vai chegar aqui do zero né não é como uma pessoa que tava lá no Brasil de um dia para o outro a puta eu vou para os Estados Unidos né se você nascer nos Estados Unidos seus pais te vão guiar ó vamos aprende um pouco mais o inglês porque já você tem tudo na mão você é americano tá entendendo a tendência é essa né você consegue enxergar né quando ó a história é verdadeira enquanto não é né pode ser que eu esteja enganado né mas eu não tô querendo aqui julgar ninguém a ideia é eu tô concordando com essas pessoas é muito melhor do que não mostrar identidade né e agora vou falar para vocês o sem noção cara sabe eu vou mostrar o outro lado da moeda como é totalmente diferente e as pessoas chegam aqui cara as pessoas se abrem no na internet cara as pessoas contavam o nome deles como eles fizeram lá no Brasil como eles passaram pela imigração e como eles estão trabalhando aqui a pessoa sai na internet cara ele a família dele inteira com os filhos e tudo ele fala como ele se ajeitou lá no Brasil as pessoas perguntam mas como é que foi que você se você é se você não tinha trabalho aí eu consegui um papel falso aí eu eu busquei uma pessoa que me que me arrumou tudo né mas como é e quando você entrou quando te perguntaram o que você falou eu falei que é mentira lá na internet cara o lugar público as pessoas brincando né as pessoas não tem não é brincando não são pessoas inocentes são pessoas sem noção do que estão fazendo eles não tem a noção você tá você tá brincando com a seguridade do a segurança do país tá entendendo isso é uma coisa muito séria cara você não pode chegar aqui e tirar e ver as coisas dessa maneira irmão mais vale o cara caladinho cara deu certo conseguiu ficar na sua meu irmão faz como esses cara aí eu muda de nome desaparece fica escondido tá vendo não fica não vem colocar cara aqui sua e da sua família da nome aonde mora como fizeram como fazem cara tem que ser muito sem noção sem noção é pouco cara o cara tem que ser super sem noção super sem noção para fazer uma coisa dessa vir colocar a cara na internet para contar como é que fez as coisas no Brasil e ainda contando histórias erra é totalmente é coisas errada tá entendendo e olha olha a história que eu contei aqui no começo do vídeo cara passou 20 anos anos para uma mulher pagar o que aconteceu lá no passado e olha que lá no passado ela entregou o esposo em ela jogou o esposo aí falou ó se vira aí ó e olha o que aconteceu 20 anos passou e ela também foi deportada cara então eu nem deveria gravar esse vídeo né porque como muitas pessoas dizem aqui e é uma verdade a vida nos Estados Unidos é um livro aberto só só não vê quem não quer só só que não sabe ler tá aqui cara segurança Nacional não é uma brincadeira para você ó eu consegui papel falso eu falei qualquer coisa para o cara eu vim com visto esse o visto aquele isso não é brincadeira não cara isso é coisa séria então as coisas tem que ser tomada em sério tá entendendo não as pessoas se acostumaram a ver as coisas errada e acha tudo normal e não é normal não galera fica aqui o meu conselho eu vou terminando esse vídeo para as pessoas que ainda não fizeram nada pelo menos tenta ser um com noção não sem noção então valeu galera espero que tenham gostado dos vídeos não se inscrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau